O que você quer perguntar do Mr. Chico, afinal? Mr. Chico, a natureza. O que você acha da natureza, Mr. Chico? Diga, Mr. Chico! Diga! O que você acha da natureza? Ah, são todos muito bacanas, passear com a velha da gente, ver, chega com a família da gente, dá uma passeada, esse dono do domingo, né? É bom demais, né? É muito bom. Oh, Mr. Chico, a gente quer saber o que o senhor acha dos programas que estão imitando o METV. Fala aí, Mr. Fala! Fala! Vagabundo! São todos vagabundo! 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 O que que rola agora, Mr. Chico? Vai na editeira! Vai na editeira! Vagabundo! Que merda, clipeira! Não mete via! A gente vai tirando o pau da Goiabem! E agora... Natadana, 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 tu, tu, me, Here, Go!